Olá amigos e migas, olha eu aqui, o Rosemiro, e quem lembra dessa música? Beijo do Rosemiro, a namorada que sonhei, receba as flores que lhe dou, e em cada flor um beijo meu, são flores lindas que lhe dou, rosas vermelhas com amor, amor que por você nasceu, que seja assim por toda a vida, e a Deus mais nada pedirei, querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida, a namorada que sonhei, no dia consagrado aos namorados, sairemos abraçados por aí a passear, um dia no futuro então casados, mas eternos namorados, flores lindas, eu ainda vou lhe dar, que seja assim por toda a vida, e a Deus mais nada pedirei, querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida, a namorada que sonhei, a namorada que sonhei, a namorada que sonhei, a namorada que sonhei, a namorada que sonhei.